E quando a feira termina, entra em ação a equipe da limpeza. São garis e margaridas que começam a preparar o parque de exposições para a próxima noite de festa. A Expo Acre deixou a muito de ser uma simples feira. Hoje é um dos maiores eventos do agronegócio que atrai visitantes de toda a parte. São milhares de pessoas que circulam durante as nove noites da feira. A Expo Acre, além de entretenimento, movimenta a economia. Nas dezenas de estandes, são realizados todos os anos negócios superiores a 50 milhões de reais. Mas para garantir a comodidade de quem vai à feira, há uma equipe que não descansa. São os garis e margaridas responsáveis pela limpeza. Assim que o dia amanhece, eles entram em cena. Enquanto uns varrem e coletam o lixo, caminhões pipa lavam o asfalto. São três equipes com 70 pessoas para manter limpas as partes interna e externa do parque. Daqui são retiradas em cerca de quatro toneladas de lixo todos os dias. Na base da Censur, ciscadores reserva foram levados para ajudar na limpeza. De acordo com a direção da Censur, todo esse material é levado para a unidade de tratamento de resíduos sólidos. A gente começa às cinco da manhã e vai parar às onze da noite, todo dia na feira. Além das outras equipes que estão nos diversos bairros da cidade de Rio Branco, também trabalhando. Uma forma de garantia é o bem-estar da população que aqui vem? Com certeza. A determinação do prefeito é sempre que a gente faça o melhor para que a população sinta bem. Legenda Adriana Zanotto